Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sentei com quem dormi Manto mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai rodar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sentei com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva ou já está com outro homem? Eu tô mal, tô mal, será que ela vai rodar? Eu tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida 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 Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida